Então aqui eu já apliquei uma quantidade de pasta Te espalha ela por completo Como eu aplico a ferramenta, eu sempre vou passar ela Em diagonal assim Não preciso fazer força, exercer nenhuma pressão A ferramenta já tem o peso suficiente Então eu só vou trabalhar a ferramenta por todo o cabeçote E quando ele chega no máximo dele aqui de preenchimento Você pode passar quantas vezes você quiser Porque ele não vai fazer mais o preenchimento Então ele pega realmente o empeno do cabeçote Então a gente pode ver que é um cabeçote que está bem danificado É um cabeçote que se eu montasse assim Eu ia ter uma fuga de pressão do cilindro para a galeria de água Provavelmente ia misturar água com óleo Então esse é um cabeçote que está bem danificado Então aqui sim eu preciso de uma plana